Ajudando meu pai na construção de camas de barra, parte 6. Essa etapa agora somente meu pai pode fazer, se trata da construção da cabeceira. E como essa cabeceira é curvada, deve-se utilizar umas ferramentas bem perigosas. A primeira etapa dela não consegui gravar, que é o desempeno e desengrosso da madeira bruta. Mas consegui gravar a parte do desenho curvo e do boleado. Acompanha aí! Não percam a parte 7.